Bom, bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Hilde Moraes, que preside, nesse momento, essa comissão. Parabenizar a comissão por estar ouvindo as entidades, as instituições, nesse tema tão interessante da questão de infraestrutura. Eu estive observando dois pontos principais em relação a essa questão da engenharia e da infraestrutura. Eu acho que o companheiro do DENIT, o Tarcísio, e o meu colega, ex-presidente do CONFER, o nosso colega de CONFER, presidente Lange, já deu um pouco de deixa para que a gente possa levar a nossa posição em relação a essa situação da carência e da dificuldade nos projetos em obras e engenharia. A Federação Nacional dos Engenheiros, ela compõe hoje, é um sistema sindical composto de 18 sindicatos, 18 sindicatos e 18 estados no país. E tem desenvolvido atividades frente a uma luta em glória e até uma luta, presidente Lange, até uma luta fora do propósito, quando a gente busca, dentro dessa situação, a questão da valorização profissional do engenheiro. O colega Tarcísio do DENIT colocou uma coisa interessante. Nós passamos aí, praticamente, mais de duas décadas num processo de crescimento econômico pífio nesse país. Isso levou à falta de investimento em infraestrutura. Esse processo, evidentemente, conseguiu que o sistema de engenharia que está atrelado diretamente ao processo de desenvolvimento do país começasse a desmontar. Se desmontou em dois sentidos. Se desmontou na estrutura das empresas que não viram mais obras e serviços para realizar e ali desmontava suas atividades e partiu para outras atividades. Se desmontou os profissionais da engenharia que buscavam o serviço público ou serviço privado para trabalhar e buscaram, evidentemente, novos rumbos, a maioria, no setor econômico brasileiro, onde você, no setor financeiro brasileiro, aonde passaria a ter um salário mais digno. A questão básica dessa situação levou, evidentemente, a essa carência muito grande do setor de engenharia do país. A fuga dos próprios engenheiros já formados, das empresas de engenharia, fugindo das atividades por falta de investimento de infraestrutura nesse país, por falta, e os profissionais por falta, evidentemente, de uma questão muito básica, que é a questão da sua valorização profissional do seu salário. Os estudantes de segundo grau que partiram, a engenharia deixava de ser ali a segunda categoria, aonde era mais procurada no setor de vestibulares, perdia apenas para a medicina, face à sua complexidade e face à sua dificuldade e à dificuldade posterior de trabalho e de salário, também houve uma fuga dos jovens à busca dessa profissão. E isso, evidentemente, levou o país a formar 25 mil, apenas 25 mil, como diz o professor Lange, 25 mil profissionais de engenharia no país. Viemos aí a um projeto, a um processo de reinício, de reinício de desenvolvimento no país. Veio as demandas. E as demandas, evidentemente, surgiram e surgiram deparando com essa grande dificuldade. Setores da engenharia especialistas em projetos para infraestrutura, profissionais de engenharia que pudesse adentrar no serviço público ou até no serviço privado, com a falta de valorização profissional, com salários pífios, professor Lange, que no Nordeste não paga R$ 4 mil a um profissional de engenharia no serviço público. No Nordeste paga R$ 1.500 no máximo a um profissional de serviço público. No Estado de São Paulo, se você observar, o plano de carreira do Estado de São Paulo, se chegar a R$ 2 mil, chega muito no início de carreira. Isso levou com que, evidentemente, as entidades sindicais partissem para um processo de luta diferenciada e a Federação Nacional dos Engenheiros não podia deixar de partir para esse trabalho. Era um trabalho em que pudesse fomentar e pudesse levar aos poderes públicos, seus gestores, através dos presidentes da República, à busca, novamente, do processo de investimento em infraestrutura, para que a gente pudesse voltar ao crescimento desse país e, aí sim, estaria valorizando a engenharia quando você volta ao crescimento, à necessidade da categoria nesse processo. O que é que ocorreu? A Federação Nacional dos Engenheiros, em 2006, lançou um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Eu queria depois que repassar. Esse projeto, ele formatou, nós saímos da base sindical, apenas da base sindical, da luta pelo salário, saímos apenas da luta pelas melhores condições de trabalho, que é a questão básica do sindicalismo, saímos à busca do poder público através de proposições para que a gente pudesse retomar o crescimento. Pedíamos naquela época, em 2006, que o crescimento do país, que estava em 2,3% do PIB, pudesse chegar a 6%, com investimentos em energia, principalmente energia, num patamar de 8%. Era aquilo que a gente queria. E a Federação Nacional dos Engenheiros desenvolveu atividades em vários estados da Federação, em todas as regiões, nas cinco regiões da Federação Brasileira, discutindo projetos de infraestrutura nas áreas de saneamento, energia, transporte, em todas as áreas de infraestrutura, para que pudesse alavancar esse crescimento. E dali surgiu. Surgiu um caderno de documento com proposições, com orientações, feita por especialistas e por todos os engenheiros desse país, que em 2006, na época eleitoral, foi entregue a cada um dos presidenciáveis. O presidente Lula recebeu esse documento da Federação. A Federação saiu do seu fechamento sindical para levar um projeto de desenvolvimento para o país. Esse projeto foi entregue ao presidente Lula e, posterior a esse projeto, logo, logo surgiu o programa de aceleração de crescimento. Agregado ali àquele projeto de aceleração de crescimento, estavam muitas das nossas proposições, das quais estavam no nosso documento entregue ao presidente Lula. Era uma maneira de alavancar esse projeto, esse projeto de valorização profissional, esse projeto de desenvolvimento para esse país. Eu concordo com o presidente Lula, que é um problema de Estado. É um problema de Estado. Vamos ver por quê. A Federação não parou nesse projeto. Não parou em 2006. A Federação deu continuidade em 2006, com o surgimento do PAC, fizemos uma avaliação daquilo que nós propomos, daquilo que foi feito com o PAC, também em discussões técnicas e apresentamos outro documento a todos os âmbitos municipais, estadual e nacional do poder público, também documentado com as nossas proposições, o que é que poderia ser agregado ao PAC I, que tinha sido lançado em 2006, em 2007. Bom, dentro desse projeto, ele é muito dinâmico. Discutimos depois o processo da crise. Veio a crise internacional e a Federação novamente procedeu à difusão, novamente apresentou as nossas propostas para a saída da crise. E agora estamos trabalhando na Copa do Mundo em convênio com o Ministério do Esporte, trabalhando um processo, dando consultoria ao Ministério do Esporte para que a gente possa ter uma Copa com infraestrutura aceitável. É verdade que não estamos conseguindo chegar aonde queríamos chegar. Dentro desse projeto todo, há um problema crucial que a Federação defende. Primeiro, a falta de engenheiro. A falta de engenheiro porque os engenheiros estão fora das suas atividades, em função da falta de valorização profissional. É inadmissível que o poder público remunere, como diz o nosso amigo, diz o meu amigo Wilson Lange, ex-presidente do COFER, de R$ 20 mil ao advogado e remunere R$ 2 mil um engenheiro do seu quadro. Isso está espalhado em todos os âmbitos do poder público. E no poder municipal, e na esfera privada, é grave. Nós temos uma lei que estabelece um salário mínimo, e é mínimo mesmo, de nove salários mínimos nacionais, de R$ 6 mil e cento e poucos reais, e não há a maioria das empresas privadas que são obrigadas a atender a essa lei, uma lei federal, não atende a essa lei. E a Federação pede aí, nesse caso, que haja uma fiscalização efetiva, efetiva sobre essa questão da Lei 4.950-A, porque os projetos hoje saem com problemas e com deficiência, em função dessa falta de valorização do profissional, na sua essência principal, que é o salário, e ele vai procurar trabalhar uma parte daquela empresa e outra parte em outro lugar e outra atividade para poder sustentar a família. É essa a questão. E eu queria encerrar, ao tempo que me resta, em fazer aqui as proposições para essa comissão da Federação Nacional dos Engenheiros, bem especificado. Então, a proposição. Proponho aprovar a PLC 13-2013, cuja relatoria favorável é do nobre senador Romero Juca, que caracteriza como essenciais exclusivas do Estado as atividades exercidas por engenheiros arquitetos, engenheiros agrônomos, ocupantes de cargos efetivos no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, corroborando com o nosso amigo Wilson Lang, que é a nossa proposta da Federação. A aplicação efetiva da fiscalização em cima das empresas privadas da Lei 4.950-A, sob o salário mínimo profissional, e a extensão dela para o Serviço Público Federal, através já de uma PEC que existe aqui no Senado, para que essa lei seja ampliada, para que o salário mínimo profissional seja extensivo aos estatutários, porque ela hoje não é aplicável ao pessoal estatutário. Investimento em qualificação de mão de obra. Dessa forma, a Federação também não ficou parada. A Federação saiu as suas entradas no sindicato e criou o Isitec, junto com o sindicato dos engenheiros do país todo, sob a coordenação do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, do engenheiro Murilo e do seu presidente Murilo Celso Campeiro. Criou o Isitec, o Instituto de Tecnologia, que lança, agora em 2015, seu primeiro curso de graduação em engenharia e inovação, e vários cursos de especialização em engenharia. A valorização profissional não adianta só ser criada vagas, porque as vagas começam a ser criadas, se ela não tiver a valorização financeira, não adianta, continuará faltando profissionais na casa. O problema do profissional da casa, da carência de profissional, para que a gente tenha em quantidade suficiente a sua valorização através dessas leis que nós já solicitamos, que sejam fiscalizadas e sejam implementadas. Queremos também a implementação, senhor presidente, efetiva da engenharia pública, a lei já é ditada 11.888, de 2008, para assegurar assistência técnica à população de baixa renda, assistência técnica nos municípios, no Estado e a nível federal para a população de baixa renda. Para isso também é preciso que tenha valorização salarial neste fato. Eu queria aqui pedir desculpa pelo meu tempo já está vencido, foi muito pouco, dez minutos, teria tempo para falar mais alguma coisa. Pela ausência do nosso presidente Murilo Celso Campo I, da Federação, esteve evidentemente com alguns problemas para vir e nos pediu para substituí-lo. Quero solicitar novamente e dizer ao nosso senador e à nossa mesa, nosso general aqui, de que o problema hoje no país ou se parte para uma valorização profissional do engenheiro ou não, eu vou falar como lá. Vamos continuar conversando, conversando e a falta de engenheiro continuará sendo o grande problema dessa situação. Até porque, lá no DENIT, até porque lá no DENIT, se os engenheiros tivessem uma remuneração condizente com a sua capacidade, com a sua posição, a nossa fiscalização seria mais efetiva em cima das obras e poderiam estabelecer curso de aperfeiçoamento das empresas privadas contratadas terceirizadas para as obras dentro das normas estabelecidas por essa entidade. Queria, evidentemente, encerrar aí as palavras com essas proposições que eu vou passar para o senador da Federação Nacional do Gênero, pedindo desculpa pela ausência do nosso presidente, Wilson Lange, e aproveitar, evidentemente, que eu sou do Piauí, lá do Piauí, aproveitar e pedir a licença à Câmara para falar aqui com o nosso presidente do DENIT, que eu olhe um pouco para o nosso Estado, porque agora nós tivemos uma situação meio difícil. Falaram tanta duplicação de BRs e me doeu o coração quando vi no nosso Estado, nosso governador do Estado, contratar empréstimo do governo do Estado para duplicar uma obra de BR federal, que era de responsabilidade do DENIT. Que o senhor observe essa questão e que essa questão seja tomada como prioridade aí pelo DENIT. É um pedido nosso aqui, aproveitando esse momento, já que o nosso presidente está aqui. Muito obrigado. Só um minutinho, presidente. Eu queria que a minha amiga Odineia, queria falar aqui, nós temos aqui o nosso diretor, do diretor da Federação, o Zambuja, do Rio Grande do Sul, a Odineia, secretária, diretor da Federação Nacional dos Gêneros e secretária do Estado do Maranhão, subsecretária de Metropolitano do Estado do Maranhão, e gostaria que ela trouxesse os nossos documentos que a gente produziu durante todo esse período de 2006 para cá, pela Federação, para que a gente pudesse entregar ao senador e ao pessoal, ao senador, para compor aí a comissão. Também, o nosso projeto dos 50 anos da Federação, completou esses anos 50 anos de existência.